Ela merece. Nesta terça-feira, Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe, completa seus dois anos. Para celebrar a vida da pequena, os papais prepararam um festão de tirar o fôlego com uma temática que é a cara da Flo Flo, Magali, da turma da Mônica. Para vocês tanto tem uma ideia do tamanho da festa, Tana Lobo, decoradora das festanças de Virginia, contou em seu perfil nas redes sociais que a montagem da cenografia do aniversário começou na última terça-feira, 15. No vídeo publicado por ela, já dá para ver alguns detalhes da cenografia da festa. A decoração contará com uma melancia gigante na entrada, a fruta preferida de Magali, ao redor do espaço. Diversas barraquinhas de feira foram montadas para deixar todo o espaço com a cara da turma da Mônica. Segundo Tana, o local está virando uma cidade. O que será que vem por aí? Domingou acompanhando essa montagem da festa mais esperada dos últimos tempos, Flo Flo faz dois. Gente, aqui está ficando um sonho, um sonho. Quanta cenografia linda, quantos detalhes. A gente vai vendo as coisas nascerem aqui, as coisas acontecendo, está virando uma cidade. Eu posso falar bem isso, que vocês vão entender na terça-feira, na hora que esse projeto estiver pronto. A gente está aqui conferindo agora medida por medida, alinhando tudo na reta final. A equipe trabalhando aqui desde terça-feira. Então, estamos terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sexto dia de montagem hoje. Todos os dias, dia e noite. Um detalhamento muito grande que teve esse projeto. Assim, muito preciso com tudo. Muito orgulhosos estamos do resultado que está chegando. E amanhã a gente mostra mais um pouquinho. Eu quero já adiantar uma agradecer a equipe que está aqui, doando dia e noite, para isso aqui acontecer. Tenho certeza que a expectativa vai ser superada. Porque a minha já está sendo. Olha, Flo Flo que está ali, limpando a casa. Dizendo a ela que ela está limpando, né? A minha mãe está, graças a Deus, a inimiga da moda. Olha isso aqui. Oi, amor. Abre para a mamãe, por favor. Abre para a mamãe, por favor. Aí! A minha mãe conseguiu. Obrigada. Os preparativos para o aniversário da Flo Flo continua. E deixa eu falar um negócio com vocês. Meu cabelo está bem grande, né? E aí, galera? Eu estou sentindo calor. E eu quero prender ele. Estou aqui por causa da minha dor de cabeça. Quando eu prendo, dói. Aí eu solto. Aí eu fico com calor. Aí eu prendo. Aí dói. Não sei lá o que eu faço. Boa! Maravilhosa. Posso soltar o play? Play! Então vamos lá. Bora. Bora? Arrasa. Tá, só assistir. Arrasa. Não, você tem que ir lá fazer o catch walk. Vai lá. Vou lá. Coloca a mesma, não? Olha lá. Já desanimou lá. Chama, chama. Chama, chama, chama. Está desfilando, gente. Chama, 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 chama. Chama, 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 chama. Chama, 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 chama. Chama, 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 chama. 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 Chama, chama. Chama, chama, chama. O que é que o papai arrumou? O que é isso? É uma pedra? Tinha uma pedra na sua bota? Tinha uma pedra na bota Você tá carregando pedra nos osados? Tô perguntando pra mim, quem é isso com a sua bota? Quem é isso com a sua bota? Você tá carregando pedra na bota? Você tá carregando pedra na malha Alice? Olha, não foi Vou jogar pedra nos osados não Slame 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 Vou jogar na malha Alice Slame 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 Já tomei meu banho Já estou aqui deitada Pronta pra dormir Deixar o celular de lado E o pessoal tá ali comendo Sushi Mas eu já jantei Então agora eu vou tomar o meu Remedinho E vou de berço Uma boa noite pra vocês Dormou com Deus Amo vocês demais Obrigada por tudo sempre Até amanhã cedo Se Deus quiser E que Deus abençoe Nossa semana que se inicia Terça-feira é o aniversário da Flo Flo Então assim Estamos a todo apoio Super animados Beijo Amo vocês demais Tchau Tchau